Música Como é que é Bruno? Estás pronto pôr os praderes na pontuação? Nunca fiz mais nada. Teve-as sorte que eu fiquei emburrecido outra vez. Ok. Estamos de volta para mais um Gameplayzita 2. O jogo foi tão mau porque não há comprimento para ninguém. O outro acho que a gente não se despediu no vídeo. Nem comprimentado. Estás tão azedo. Bem. Dois créditos. Vamos chegar isto ao fim. Só com crédito cada um. É isto mesmo. Vem para contrariar. Isto, isto. Eu acho que isto é. Não, não. Para contrariar vais com o gordo. Já que tu és magrinho. Eu, por exemplo, eu não tenho cabelo. Vou com o gajo que tem cabelo. Eu também, para contrariar, vou com o gajo que é feio. Ok. Disparo. Regular. Bombe aqui. Ah, este comandinho ficou configurado para quem é o gajo. Isto não é bom mesmo para o gajo. Onde mais isto não, aí estava o gajo. Ahn? Ganha, ganha, calhão. Agora se podia apanhar. Agora está a ganância. Corre. Minha porra que se a chover em do céu. Minha porra que se a chover em do céu. Minha porra que se a chover em do céu. Ui, caixas de merda. Só queria apanhar uma. Apanhei o suco, em do gel. Está dando uma bomba, eu creo. Não está dando uma bomba, eu creo. Sabes que este avião este é copiado do Merses O Merses Merckx Ah ok está bem Como é que é que é depois para a NES Para NES não Para só os jogos Deixei-o para a NES e para os outros Eles bem tentaram Mas eu acabei com a vida deles Já ficaste mais vezes No salão de jogos terminava esta merda com 3 merdas Ah tu vais ganhar tudo Estou a ver que tens umas skills Que não danham Todos os jogos deste ano no salão de jogos Eu era doando nesta merda E atenção que isto no salão de jogos era muito difícil Porque o Siddick Às vezes não conseguias Virar o disparo Porque o Siddick estava marado O Fonix era mesmo atrofiado Sabes que tens granadas não sabes? Vá que tão mena Porquê que eu não o puxeste nele? Fica no branco Fica no branco E ainda por cima o gajo atingiu-me uma vez Que anda merda Queria fazer um joguinho limpo Olha tens a mania Tens a mania A despira de shirt Essa merda é ex-sexual O que eu tenho a linha na cara Olha Get off me What do you want? Oh meu Deus Ele vai vir lá Deus é such a beautiful place It should not be Left in the hands of incapable fools Ok What are you talking about? You will be persuaded Ok Não vai criar um clima With a drug we developed The bloody scorpion can condition Its legions of invisible troops Eles morrem Eles caem com entortes Oh palhaço do cara Sabes que este gajo Sabes que este gajo É o síndrome do Star Wars Ok Aliás Já falámos disso O outro era um Stormtrooper Não dava uma para a caixa De repente deixa de ser um Stormtrooper Já mata toda a gente Ai 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 O preto é o Jesus Nesse choco Isso é ponte Isso é Isso é E a gajo também não fica atrás Não treina nada E depois vence o outro É vergonhoso Oh yeah baby Because I'm the man Bem eu é que estou a matar toda a gente Porque tu nem fazes nada Nada Tu estás só aí para curtir um cenário Não é Tipo E gráficos 2D Isto é bacana Ai ai A sério Já temos que ficar recto Deste coisa Fico recto Deste a mão dos meus trenes Só que eu vou usá-los Já aumentei para 20 Ah ok Vem Oh yeah É para cima Ah pois é Caralho 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 E a Matin Jim Daquele sacanóide Viste que eu saltei e limpei o gajo, filha da gaja. Olha as bananas, bigote bananas, o teu boneco é um horizonte ao pé do meu, ui agora, bora. Ah fuck, não consegui tocar na tecla. Estou bem atrás de mim, mas vou a frente para dar a cor para as balas. Ah, já percebi, está bem. Porra. Não, 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 não. Porras. Como tu não vais para o chão, estás à minha espera? Caraca, és o único correiro. Será um homem. Hahahaha. Se tiver uma grande assada, não tem que ter alturas. Ora, aqui vem ele. Mais um... Um LI. O gajo tudo bem, orra. Um grupo no sofre. Um lugar que está batalhado. Um. 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 E o Jumbo, o cabrão ali veio para trás de mim, o cabrão quer me matar à força. E o caralho, o cabrão está aqui. Yeah baby, f**k you! Eu ainda tenho uma vida inteira! Ahau caralho! Fiquei da mãe! Um gajo a risco de estragar, está fixe! Não é a vontade, não apetece de me dar cabo do 5. E é sempre o mesmo! Tens que fazer uma voz mais grossa! We will not wait for long! Ok, isso não é uma voz grossa! Grandpa, no! They are going to destroy the world! Parece que acabaste de comer almôndigas e estás a querer conquistar o mundo! Isso não faz sentido! Estás a querer conquistar o mundo com bicheia! Grandpa! Cecilia! Cecilia! Cecilia? O que é que eu não queria fazer? O que é que eu não queria fazer? O que é que eu não queria fazer? Tu estás aqui! O que é que eu não sacrifiquei? Tu és a vela! Porra! Porra! Acho que tem que ver o que é que tu és e o mundo dela! Ha! 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 A ganancia é f***! A ganancia! Não! 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 Porque! Eu ia passar esta merda! Não, não ia! Pá lá de apanhar aquilo! Ha! 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 Já sabias! Ya sabias! Apanhaste perdeste a vida diretamente! Ha! 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 A direcção e o disparo. Primeiro viras o blanco, depois a seguir clicas no disparo. Viado. Cuidado. Quando estás no meio da ação é um bocado difícil de acerração. Não é nada, isso é muito fácil. Está tudo. O que é viado? O que é isto? Este é forte. Forte, forte da Bandai. Tchau, boss. Aquele cabrão era ninja, o gajo queria deslixar. Olha lá aquilo. Obrigado, Volkan. Vamos, baby. Já estou na arma normal. Já posso ficar a clicar para sempre. É que como reparaste quando estava com a arma especial e não estava a disparar. Só quando eles vinham. É que ele gaste-se. Já pois. Sabes que um dos primeiros jogos que eu joguei deste ano foi o Midnight Resistance. Que é tipo um jogo de Mega Drive. Aham. É tipo, não é? É mais ou menos aquela qualidade que é difícil como a porra. Porque é plataformas. Aham. Então quando tu vires o tubo, né? A arma vira para fazeres a mira. Se fazes mal a mira vais logo para os porcos. Vamos lá. Tinha um chavalo amigo meu que terminava esta merda só por uma chapa. Obrigado, nunca tive amigo desses. Foda-se aqui, mas aquele gajo era especialista a terminar jogos da Neo Zero. Ups, fiz merda. Era para ti. Ok. A vida. Ou foste tu que apanhaste. Eu. Fá. Perdi uma vida. Esta merda não se faz aos gajos como eu? Pobre! Mata lá esses caras! Foda-se! Estou a perder a vida como o diabo por causa meu! Toma! Toma! Não! Eu perdi um crédito! I don't fucking believe it! Foda-se! Acaba o porco! Foda-se! Estou a ver mal as direções! Já foi! Porra! Veio pelo ponto positivo! Se é que agora ficaste com mais pontuação que eu! Eu morrei! Eu queria estar a usar de humildade mas... Tinha a estar a... Tinha a estar a... Não há problema! Não há problema! Pá! Que eu referi! Não há problema! É isso! Não há problema! Uma coisa estará virar uma gaja boa na praia Puta, eu já vi uma coisa estará virar uma foda alguém na praia Fala aí Olha aí, eu acho que o meu termino é isso, eu acho que o meu termino é difícil Eu tô aqui, eu estou aqui Oh, que nervoso para comprar uma nova! Oh, que nervoso para comprar uma nova! Oh, sim! Já perdeu! Porra, sim, demais! O que é que é que é? Oh, que uma bomba! Hehehehe, de novo uma bomba! Tchau, tchau, tchau. Os homens disfarçados de nec de neve, essa foi bacana. Se não deixassem os gás morreram para os lados. É a velha conversa de se os bons não tentassem encontrar o tesouro, os maus não os seguiam para encontrar o tesouro. Tantos temos aquilo acabado e pronto, se não tivessem aberto a porta. Corra man, podem fechar a porta, não, vão abrir a porta, não, venham cá ao nosso esconderijo, não, fecha a porta. São cenas que há tempo limite, vamos lançar uma bomba, vamos abrir a porta, não, não lava a porta, não, fecha a porta. Maldem-se, alguém repete os boços que manda a ver-se. Se é a terceira vez, estamos a ver este gás. Pegar a porta, não, guarda bem, por incrível, acho que amazão é e se sentществu convidou a porta duas Nej porra 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 filha da mãe pedrão aleluia vazou ai agora no nível já jogo no normal ai isto quer dizer que fui eu que mantei o boss porque estás triste não precisas ficar assim amigo que as umas festinhas o queiii parece um pai de idiotas parece o denominável homem das neves o que é insolência ae tem as costas largas para assistir Bombs away! They are dropping bombs! Porra! Então... Goste uma bomba na nuca? Ou foi... Talvez este chegar... O que está aí a bombardear... O motor de aviões... A bombardear dois gachos... Já saia a destruir um monumento... Talvez eu consegui soltar... É... Mas agora... Ai... A partir daqui... A partir daqui fica difícil... Difícil... Há um monumento no meio... Ainda bem... Então... Já tenho uma arma no avalora... Mas... É... Porra! Eu só te vejo a perder créditos comigo... E eu a comer bananas! Bananas! Um... Um... Tenho que ser cuidado... Não estamos a atravessar na passadeira... Podemos ser atropelados... Aham... Mais um dano... Porra... Minha tromba... Que graças... F*** com uns pés! Porra! É fome! É sério? É sério? Caraças! Apanhou-nos aos dois! É sério! É sério! É sério! Fá que eu revoei meu então! Agora é que eu vi tu estás a deixar toda a gente passar por ti, os gajos até tentam dar facadas! Estou a deixar as balas todas para sair por mim! Não sei se estás, é que tu estás a absorver as balas todas! Filha da mãe! Bem, já gastei as minhas granadas todas outra vez! Até aumentou! Eu quero tudo cargado! Caraca! O que é isto? O gajo está a ficar bravo! Caraca! Corre! Bem, tu estás forte demais agora! Venha assim o próximo inimigo! Regulação do meu bylans! Regulações! Você é mais rápido. Vamos lá. Para de chorar, mano. Para de chorar, mano. É agora o último. Chegamos ao fim. Como é que ela se chama? Cecília. Espera que é que ele quer mais pontos. Acho que eles antigamente não faziam jogos assim. Era para dizer não. Era bom que fizessem. Para os players era muito louco. Pinchá. Agora era se eu fosse uma garganta. Não. No tempador era coisa. Acetava. E ficávamos a saber muita coisa. Até uma cara dava para os dois lados. Vamos lá Brains. Vamos lá FRUITこれは. Vamos lá pedir também. Vamos lá tirar aqui. Vamos lá! Vamos lá vamos lá. Pomba! Cabrão! O gajo ainda te disparou! Já tu! Ah, tem ali a Cecília. É com aquela animação, parece que o gajo está a fazer essas coisas. Eu acho que este gajo consumiu para caralho daquela droga. O gajo saiu pela porta e deu um avanço tão grande que fizeram mal de moto. Já tu vim aqui atrás dele mesmo. Filha da gajo! Filha da gajo! Filha da gajo! Meve 그거 olha! Caravos! Ah, pois é! Que lixo! Isso! Deixaste-nos do teu lado passar como é que não sei tentar matar os do Nihil! Filha da... Aqueles ali era a hora de almoço! Não pá, também não é justo! Estava com presa para almoçarem mas deixei-me vir! Estamos em cima de um avião e vamos enfrentar o ultimo! O boss em cima de um avião! E se fosse o gajo mandava a gaja jactos porcos e cagava no assunto! Ainda é bom! O gajo está farto com o seu próprio luto! Caravos! Caravos! Dove-me a seguir juntá-lo! Iis! Guys tem ali uns ataquezinhos! Parece um crackenball mesmo! Caravos! Os rockets! Corra! Corra! filha da cabrãozinho tá bem, vai, já percebi que tive uma energia dessa merda Filha da... Esta merda não se faz, os gajos apanham-lhe uns calcanhares. Que que é este corpo sujo? E o cheio. Aaaaaaaaaah! Cecíliaaaaa! Espera, espera, espera! Estamos a voar para a direita! Tinha que voar para a esquerda quando morre! Achas? Calma! Espera lá, aquilo sou eu que está a agarrar na gaja. Ah, querias? Acho que sou, mano. Não estou a ver a defesa da cabeça. Não, estás sozinho. Estou com ela. Não, não é isso. Eu sou o herói e estou a pousar. Ah pá, vou mandar-me um cenário. Olha para ali. Estes dois incompetentes. Eu vi uma cena ali naquele ecrã, na parte de cima, mas não quer estar a me ensinar nada. Ganhaste, ganhaste. Ganhaste. A sério? Estás a brincar? A sério, mano? Eu quero... Oh pá. Tu mataste o vosso? É com muita humildade. Ah, finalismos são os tenders of light shining through the window, the calvary song of the birds. Eu ouço uma coisa. Eu acho que ela é menor de idade. Eu não sei o que se passa contigo, mas... É pá. Se tu gostas... Se gostas desse tipo de dezenas, é pá. É menor de idade, mano. Pfff. 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 ai meu porco e pensavas que eras tu pensavas que eras tu Toma Toma Estavas a pensar que eras tu tu ali na tua solidão jovem vai te fazer embora ela pensou em mim e tu foste embora aaaah o que vai mais parar no próximo barão e a inferdar leite que a uma coisa para tu também és de menor de idade porque tenes oito anos não me lembravam de isto estarem com símbolos japoneses os cargos dos gajos os cargos não os nomes não, há uns que têm os cargos há outros que têm os nomes honestamente não tenho Vê-se logo como é que sou o herói Eu ando sozinho Ela só está a pensar nele Lembora Esquece-me, lembora Checaste um cantinho Saúl o staff End your love Estás a conduzir Estás toda em brasa, na série Olha, mas apareceu o teu boneco Não, apareceu o teu Deu-me olhar para trás A lembrar-te daquilo que acabaste de perder Claro que sim Caramelo vai voltar Estava querendo sim senhora Vai voltar? Então claro que vai voltar no 2 Aquela porca Foi coiso Foi raptada outra vez Vai levar-me a pira no focinho And your card is still inserted Isto era a cena para gravars as pontuações Ok Deixa só Não, quando chegar aos 30 vai começar outra vez de 0 Estás a brincar Estou falando isto que acontece sempre nos jogos da Neo Geo Porra Não dá pontuação Ora, temos pena amigo Vamos esperar que é para aparecer a tua pontuação Em primeiro lugar, vá Se não te ficas triste Eu não quero que o Lumbi fique triste Eu quero que tudo fique registrado Ah, eu quero a minha pontuação Eu não pensava, eu não pensava que honestamente Que eu pensava que tu ias ganhar Mas obviamente Não Fale-te Não Que tristeza Ok Ok Vai lá Espera aí Eu podia escolher uma gaja loira para jogar comigo Não O que é que eu andei a fazer este jogo todo? Ao menos Ora, temos de jogar novamente no próximo vídeo e fazer outro percurso Ia, ok Eu vou deixar o outro próximo, diferente Ia Bom pessoal Damos por terminado este vídeo E vemo-nos aí no próximo E sempre a subir